Olá pessoal, que maravilha gente, como é bonito o amanhecer no sertão pernambucano. Aqui é o nosso sítio mamoeiro, verdejante Pernambuco. A gente acorda muito cedo aqui, já para trabalhar. Hoje eu acordei três e meia da manhã para estar organizando as coisas, para poder a gente ir fazer reportagem. Agradecemos a Deus por mais um dia. E hoje vai ser mais de duas horas de gravação daqui a pouco. O que me deixa um pouquinho preocupado é que uma zabeia de italiana se arranchou nesse algaroba. E o Sr. Rufino disse que hoje vai expulsar ela. Ai, 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 elas estão ali, ó. E tem um bolão bem ali, ó. Bolão de abelha, é o que me preocupa muito. São muitos anos de trabalho, levando as imagens do sertão para o Brasil. E aí, eu moro. Aqui dali é um cupim, que tem ali em cima aquela bolota. Uma bolona, né, ó. Ali é a casa centenária. Os bordinhos estão aí. Daqui a pouco o Celino vai soltar os bordes. A gente quer agradecer pelo carinho de vocês com a gente. Agradecer pela audiência. A gente pede sabedoria a Deus, força. E vai ter muito programa bom no canal. A simplicidade nordestina. Inclusive, o nome do canal Sertão Popular Terra Nordestina deveria ser A Simplicidade Nordestina. A gente vai abrir essa porteira para passar com o carro. Porque eu já tenho mais um agendamento para daqui a pouco a gente trabalhar. As câmeras vão estar ligadas daqui a pouco. Quero agradecer a todos que estão apoiando a nós nas estrelas de vídeo. A luz do poste acabou de se apagar. O que eu acho bom na manhã é que você escuta o jumento rinchar. Você escuta o pássaro cantar. O galo. A BR-232 que é daqui a 4, 5 quilômetros. A gente escuta os carros passar. Tudo que eu escutava quando era criança, eu escuto hoje aqui ainda. Então a gente sempre bota nos vídeos do Sertão Mãoeiro, no final, a gente bota alguns bastidores para que os inscritos conheçam um pouco da nossa história. Um programa desse é um dia, um dia todo de trabalho. Às vezes eu estou na estreia, à noite estou cochilando, às vezes até pego no sono. De tanto trabalho que foi no dia. De tanto trabalho que foi no dia, às vezes até pego no dia, às vezes até pego no dia, às vezes até pego no dia. E aí Aquela casa não é mais a mesma casa. E assim vamos embora. Aqui foi um dos melhores pontos de fazer vídeo, viu gente, do passado. No tempo de Tia Mariquinha. Banco Centenário, Casa Centenária. Mas nós vamos, nós vamos seguindo com saudade e trabalhando. Certo, eu agora vou pegar um daqueles carros. Hoje já saiu o dia do Abrobão. O Abrobão tomou uma fuga boa já. Ficou aí uns três, quatro dias sem rodar. Ficou aí uns três, quatro dias sem rodar. Ficou aí uns três, quatro dias sem rodar. Vamos lá Abrobão, tu tá descansado. Já tá num pé em outro querendo viajar. Vamos fazer imagem pelo sertão nordestino. A tua missão é cumprida. Não para, não para. Vamos trabalhar Abrobão. O ar dele tá gelando, mandei consertar o ar. O ar assim, mandei só fazer uma... Ele tava meio cheio de poeira o filtro, né. Tá filézão todo, vamos lá. Vamos lá que o povo tá aguardando programa novo. Tá pensando o quê? O povo gosta de assistir. Nós começamos a trabalhar uma hora dessa. Pra sete da noite liberar o programa. Bora André! Bora lá! Deixa ele aquecer um pouquinho. Ele vai aquecendo. Aqui já carregou muito material, muita coisa. Geladeira, fogão. Aô! Opa! Pra entregar o povo. Cesta básica, tudo. Aqui é? É pra trabalhar mesmo. Aqui não perde tempo com o kikiki, kakakako. Aqui arregaça as mangas e vai ver. Em nome de Jesus. Deus no comando, sempre. Não é Rick. Tchau, gente. Meu Deus no comando. också acrílicas. Aqui todo o Technology vai nao. Não tem tempo que fala com acho gravante mesmo. Acuccimar. E aí? Olá, professora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai ser feito uma calçadinha aqui Para ficar mais bonito Aquele ribuleço danado E a gente vai pelejando E a vida vai seguindo É isso aí Bastidores de gravação O dia a dia no sertão Com Antônio Rufino, repórter Matuto Do canal Sertão Mamoeiro E canal Sertão Popular Terra Nordestina Vamos embora Deixe seu joinha Por favor, compartilhe Porque você vai viajar muito com a gente Vendo essas lindas imagens Sertão Nordestina A pura realidade, a pura verdade das coisas Que existem no sertão É aqui com nós A lua clareando aqui no meu sertão Todo esse cenário traz recordação A casa de Itaipa onde eu me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei Olha a casa de Itaipa onde eu me criei A casa de Itaipa onde eu me criei São lembranças vivas, nunca esquecerei E aí E aí E aí